E aí, mano, já fez sua fezinha? Ainda não? Então dá uma brincada na KTO, a parceira do Charla Podcast. Cupom Charla, você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. E o Ronaldinho, mano? O Gaúcho? É. Cara, o Gaúcho é muito bom, cara. O Gaúcho, ele tem que vir aqui, cara. Já vem aqui, não. Não, mas a gente vai, acho que a gente tem que ir na casa dele. É, eu já mandei um papo lá no Vale, falei duas vezes com o Assis. Aí o Assis falou, ó, ele nunca foi em nenhum podcast. Ir ao podcast. Eu falei, não, a gente vai até vocês, o Assis. É que ele é tímido, cara. É. É, ele não é de falar tanto. Pode que aqui ele ficaria de boa, mano. Tenho essa impressão. É, eu não sei, cara. Por exemplo, com a gente, cara. Ele só descia pra comer, assim. Come o macarrão dele, fica no quarto. A gente nem via ele. É mesmo? É. Trancado no banheiro, irmão. Aí, meu irmão. Aí. Tempo do Flamengo, ele vazou, hein? A gente nem via ele, irmão. A gente jogava videogame no quarto com o Ju. A gente nem encontrava pouco, assim. Ele ficava lá. Isso é coisa de concentração. É. É. Mas quando ele chegou no Atlético, ele já tava lá. Não é isso? Não, é. Ele já tava lá. Ele já tava lá. Ele já tava lá. Ele chega em 12, né? É. Ele chega em 12. Sai no Flamengo e vai pro Galo. É. Acho que foi no meio do ano. Meio do ano. Depois do carnaval. Alguma coisa que ele chega lá, assim. Mas, cara. É um cara fenomenal, cara. Todo mundo, assim, apaixonado por ele. Um cara super do bem. Todo mundo gosta dele, né, mano? Não tem um cara, assim, que, porra, fala assim, porra, Ronaldinho amarra. É. Pelo contrário. A história a gente tem aqui é sempre de humildade dele, assim. É. De nego olhar, caralho, o cara. E ele. É. E muito craque. Isso daí, amigo. Um absurdo, né? Absurdo, cara. A gente, a gente, era muito bom. É outro que quem viu, viu. É. E o Levi, quando chega, cara. O Levi gostava do atrito, assim, né? Aí o Levi chegou pra arrumar atrito com ele, né? Tá de cara. Aí, pô, treinozinho reduzido, assim. Aí o Levi vindo, Japão. Mania de treino só com a perna direita, só com a perna esquerda. Aí, beleza. Só com a perna direita. Aí o Levi, só com a perna ruim. Aí, no caso, seria a esquerda, né? Aí o Ronaldinho continuou com a direita. Aí o Levi parou o treino. Aí o Levi falou, não, é com a outra perna. Aí ele, não, eu não tenho perna ruim, não. Tá mandando tocar com a perna ruim. É, que perna ruim? Que perna ruim? Eu não tenho perna ruim, não. Eu não tenho perna ruim, não. Cara, rapaz. Você tá falando com os caras aí. Pra mim, o treino continua normal. Segue? Eu não tenho perna ruim, não. Ele é fenomenal, cara. Caralho, mano. E ele tem uma estirada, cara, muito boa, cara. É, né? No momento certo, assim, né? Tem uma boa dele, cara, que o treino era nove horas. E aí, pô, todo mundo esperando pra começar o treino. Todo mundo esperando pra começar o treinado. O Ronaldinho, ele chegou, tipo assim, nove e meia. Chegou ele, desceu pra treinar. Aí o Cuca reuniu, puto já, o Cuca. Aí o Cuca reuniu e falou, pô, Ronaldo, horário do treino, pô. Aí ele, horário do treino o quê? Ele, pô, horário do treino, pô. Nove horas. Aí o Ronaldo falou, ué, me falaram que era nove e meia. Aí ele, quem te falou isso? O Ronaldo falou, ah, professor. Aí não dá, né? Eu não sou X9, pô. O Cuca, tá bom, então vamos começar o treino. Vai, já dá lá. Vamos, sério. Não sou X9, pô. É, mas aí, você ganhou o treinador. Você ganhou o Andrade em 2009. Vamos pro jogo, galera. É, pô. Não perturba esse cara, não. Vamos ser campeão junto. É, pô. Em campo, o que que tu viu ele fazer? Eu ia ser assim, caralho, irmão, esse cara é... Ah, irmão, muita coisa. O cara era muito, assim... É bizarro, né, mano? Muito bizarro. Parece que ele é feito pra boa, irmão. É surreal, cara. Assim, a técnica, o jeito... Pra mim, eu sempre falo, cara. Se ele jogasse em alto nível, igual o Messi, Cristiano Ronaldo jogou 10, 15 anos, igual esses caras jogaram, era nível Pelé, cara. É nível Pelé, assim. Isso dá polêmica na internet. Já trouxe alguns de Alminha, falou isso aqui. Irmão, nível Pelé. Eu também concordo. É surreal o que o cara fazia, pô. E a gente brincava. Quando ele toca de primeira, ele tá mal. Quando ele domina, ele tá bem. Pode jogar a bola pra ele. Aí tocava nele assim, ele devolvia de primeira, a gente fala... Não tá querendo o jogo. É, mas a gente não quer. É quando ele domina, a gente fala... É, quando ele domina, a gente fala... Ih, hoje ele tá pro jogo. É. Tem um lance dele no galo, entre vários que ele fez, mas tem... Não sei se tu tava já no galo ainda, tu tinha saído. Ele pega um jogo contra o Cruzeiro. Acho que esse jogo é no primeiro campeonato do Mineiro. que ele lambe o time do Cruzeiro inteiro. Acho que é Mineiro. É do campeonato do Mineiro, é. Pega a bola no meio do campo, vai levando todo mundo, pá, 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 e faz o gol. Falei... Falei, mano, o cara... Quando ele teve aqui no Flamengo, eu sou flamenguista, eu falava... Pô, sonhava pro Ronaldinho fazer um gol de Ronaldinho contra o Vasco, assim. É. Um clássico. Aí quando eu vi aquilo, ele falou, imagina o torcedor do Atlético. Tá vendo o Ronaldinho Gaúcho com a camisa do time dele, fazendo um gol desse, no clássico. Levando todo mundo, juntando um sentado. É, pô, ele foi acima da média, assim. E conviver com ele é um privilégio, cara. É um cara que chegava, pegava todo mundo do CT, levava pra casa dele, fazer churrasco na casa dele com o pessoal. Pô, eu vi ele indo embora do Atlético e os caras chorando, cara. É, né? É. Porque ele não queria ir na época, né? Mas tava tendo esse conflito e aí ele, ah, vou... Ah, cansei. Vou embora, deixa pra lá. E aí eu vi funcionário chorando, assim, porque ele realmente é um cara muito do bem, cara. Ele abraça os mais humildes também, né? Nos clubes, né? Ele adora, ele gosta disso aí, cara. É, adora a Sagaliana, a cozinha, o massagista. Ele fica com os caras lá, a cozinha, a roupa de segurança. Cara, que maneiro isso aí, né? Isso que é foda. Isso que é foda, né? Ele gosta dos caras, né? E não, e pô, que ele fez na Libertadores também, né? É. Ele é muito craque, cara. Muito acima da média, assim. Ele, Neymar, os caras são muito acima da média. É, é um absurdo, cara. É, mas é uma pena que, assim, é igual eu falei, cara, tanto do fato do meu apelido, do fato dos caras, por exemplo, do Neymar, que nego bate, do Ronaldinho, às vezes, que nego batia de festa. Cara, os caras como pessoa são uns caras, assim, as pessoas têm que ter oportunidade de conhecer pra entender, entendeu? Os caras são muito do bem, cara. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esporte do Brasil. Tamo junto.